Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Amor, sou do Paranaguá, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Hoje nós vamos falar de um produto muito interessante. Você que sempre compra base, mas compra sem saber qual realmente a sua cor, vai gostar muito dessa ideia. Eu encontrei esses dois produtos na minha última viagem, que eles são dois tipos de pigmento marrom e um pigmento branco. A função deles é fazer alteração de tom de base de maquiagem. Se chama My Perfect Color. Eu comprei na minha viagem, que eu fui pra Viena, se você não viu, por favor clique aqui e conheça um pouquinho da viagem. Pigmento branco, ele é utilizado pras faixas de cores das bases brancas e o pigmento marrom é utilizado pras faixas de cores mais escuras. Pra uma base, você tem a base, por exemplo, Beige 1 e você quer transformar ela na Beige 5, por exemplo. Você não vai conseguir fazer isso, porque além do pigmento marrom pra transformar na Beige 5, há outros pigmentos. Então pigmento amarelo, pigmento laranja, pra transformar, deixar mais escuro. Então eu vou mostrar pra vocês o que eu achei desse produto e se eu acho que vale a pena ou não comprar. Então vamos pros problemas mais que sempre acontecem. Você comprou uma base escura e você quer deixar ela clara. Vou citar dois exemplos. Eu tô com uma base da Mary Kay, que é a Bronze 4, L19 aqui da Ruby Rose. Da Mary Kay e essa é a base da Ruby Rose. Eu vou deixar assim pra ela não escorrer. Eu coloquei uma gotinha de cada uma aqui abaixo pra fazer demonstração de cor. Ah, então esse é o produto original. E agora a gente vai fazer o teste com o dosador. O dosador é assim, embalagem, né? Ele é de conta-gotas e vira meio bagunçadinho aqui em cima. Então ele é um pouquinho bagunçadinho. A gente vai pingar uma gota dele aqui e uma gota dele aqui. Então, pela lógica, o marrom ajudaria a escurecer mais a cor. Então com um pincelzinho a gente vai fazer isso aqui. Esse aqui é o tom original da Mary Kay, que ele é mais alaranjado. Alaranjado, ó, tá vendo? E ele ficou assim, mais amarronzado. Agora esse aqui eu vou misturar. Então aí na câmera... Ó, da Mary Kay, ele alterou e ficou bem mais escuro. E esse aqui, ele quase não mudou a tonalidade. Só ficou... Não sei, não mudou. Não senti que mudou muito. Ele ficou só um pouquinho mais escuro. Tá vendo que ambos os tons, eles são mais alaranjados? Testes dos marrons foram realizados. Eu vou fazer os testes com os pigmentos brancos. Da mesma forma, ele fica nessa embalagem aqui. Eu vou dar uma gotinha do branco na base marrom. Ops, caiu um pouquinho mais. E aqui. Esses do meio são os tons originais. Esse é da Mary Kay e esse é da Ruby Rose. L19 e bronze 4. O da Mary Kay, ele aceitou muita alteração de cor. Tá vendo que aqui a gente escureceu. Cor original e clareou. Então, isso aqui ficou bem bacana. Já esse aqui, se vocês podem ver, a tonalidade, ela ficou um pouquinho mais cinza. Tá vendo? Escureceu ok. Tom original e cinza. Então, talvez isso em algumas maquiagens, elas podem ficar um pouco cinza. Agora a gente vai trabalhar com uma base mais clara. Lembrando que a gente aqui não estava falando sobre base marca e sim base escuro. Com esse eu vou fazer um exemplo e eu limpei a plaqueta para deixar aqui. Então, a gente vai fazer um risco no meio com a base. Vamos clarear essa cor aqui. Então, isso seria interessante clarear se você trabalha com, por exemplo, pessoas que moram muito no sul. Para mim que moro agora na Polônia, seria interessante porque aí eu vou ter como maquiar outras pessoas de tons mais claros. É óbvio que você tem que espargar melhor, você tem que fazer as misturas melhores. Eu só estou dando um exemplo. Talvez com mais quantidade de produto eu consiga fazer outra tonalidade de cor. Mas aqui é só um exemplo de que eu, como consumidor normal, estaria testando pela primeira vez para ver se ia funcionar. Está a base original no centro. Aqui está clareada e aqui ela está cinza. Então, está vendo? Vou deixar bem de pertinho para vocês verem. Mary Kay, Ruby Rose e L'Oreal. Lembrando, nós estamos falando de marca e sim da tonalidade da base. Se você que tem pele morena e deseja comprar esse produto, para mim, eu super recomendaria para você. Porque você vai utilizar ambos dos dois pigmentos, tanto o marrom quanto o branco, de uma forma mais ampla. Por quê? Você pode, para você, para a pele mais negra, é mais difícil encontrar tons de base. Então, você pode escurecer para chegar ao seu tom de base e escurecer um pouco mais para você fazer um contorno, assim possivelmente. E ainda você vai conseguir clarear. Então, para o tom, para as pessoas de pele morena, seria super válido ter os dois. Porque você vai conseguir clarear, escurecer e escurecer mais um pouquinho para fazer iluminação, base normal e o contorno. Então, para a pele morena, eu acho o máximo. Para você que é de pele clara e você não acha nenhuma base do seu tom de base. Por exemplo, você mora no Rio Grande do Sul e a sua pele é super branca. Eu recomendaria o pigmento branco com certeza. Porque aí você vai conseguir chegar ao seu tom de base. Ou pelo menos próximo. Eu recomendo o produto, mas se você pensa em escurecer uma base porque você comprou uma base muito clara, eu já não recomendaria. Porque não funciona. Talvez eu tivesse que pôr mais cor, por exemplo, mais outros pigmentos, laranja, amarelo e mais pigmentos escuros para escurecer. Mas eu não sei como fazer isso. Realmente, eu não tenho ideia de como é feito. Possivelmente sim. Se vocês procurarem na internet como fazer uma base da Dior, vocês vão encontrar quando a pessoa coloca o pigmento assim, daquela fórmula da Dior, que eles tiram uma foto do seu rosto, colocam numa máquina este aquário. Aquilo ali, ele faz uma mistura de várias cores. Então, possivelmente pode ser isso. Sempre tem que ter um tom de base, né? O tom da base normal para formular. Mas tem que ter outros pigmentos para fazer o tom ideal. Então, basicamente é isso. Me diga se você já testou. Eu já vi outra marca que tem o produto. Então, eu não me lembro agora. Eu acho que a The Body Shop tem esse produto. Se você tiver interesse, tenta testar. Ou tenta ir numa loja para fazer alguns testes. Porque eu acho que a The Body Shop tem uma linha de maquiagem também. E esse aqui eu comprei na Primark. Talvez não esteja disponível, porque eles alteram bastante os produtos. Eu paguei 5 euros, que daria mais ou menos uns 25 reais. Então, assim, no meu caso, que é maquiador, eu vou manter esses dois produtos. Porque, né, eles são pequenos. Eles podem ser de grande valia com relação à alteração. Ou quando eu não tiver uma base para testar numa cliente. Então, eu vou guardá-los. Mas, e como eu te disse, se você tem pele muito clara, o branco vai ser para você perfeitamente. Se você tem pele mais escura, o marrom vai te ajudar a fazer essas transições e alterações. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me deixem saber nos comentários abaixo. Eu vou colocar as fotos do produto lá no blog. Então, acesse www.blogdoemerson.com. E antes de sair, não se esqueça de dar aquele curtir bacaninha aqui. Porque ajuda a divulgar os canais para outras pessoinhas. Fiquem bem. Um beijão. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma